Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, assumindo erros. Deus, esse é o nosso conto de hoje, a nossa história de hoje. Vocês já devem ter ouvido muito essa frase, errar é humano, mas persistir no erro, é ignorância, com certeza. E somente alguém muito presunçoso poderia achar que nunca errou, ou que nunca vai errar. Isso acontece com todas as pessoas. E é aí que eu quero contar o caso para vocês, lá na minha cidadezinha também, de Patamuté, mas quem contava para mim era o meu pai, que isso aconteceu com o primo dele. Então foi uma história verídica. O seu Arthur, que era primo do meu pai, era um homem muito rico, tinha muito dinheiro. Naquela época, no sertão, ter algumas coisas a mais que os outros já era ser bem abastado. E ele criava cavalos, uns cavalos de raça, uns cavalos bonitos, tinha um maior xodó com aqueles cavalos. E algumas pessoas tentavam comprar, ele não vendia de jeito nenhum, que ele não tinha necessidade de vender, porque os cavalos dele, ninguém tinha dinheiro para pagar o que valiam. Mas um dia chegou lá uns caminhoneiros, aqueles caminhoneiros que transportam boiada para lá e para cá, foram lá entregar umas boiadas. E gostaram demais dos cavalos do seu Arthur. E conversaram com ele, mandaram ele colocar preço nos cavalos. E ele, não, meus cavalos não estão à venda, não, os cavalos são meus, eu tenho estima por eles e não vendo. E ele falou, não, mas o senhor pode botar preço, que nós vamos pagar sim, nós queremos esses cavalos. Aí o que ele fez? Botou um preço exorbitante para ver se os homens desistiam, mas os homens não desistiram. Os caminhoneiros compraram os cavalos dele. E como naquela época era tudo na base do fio do bigode, as responsabilidades, os contratos, eles acertaram que daí há 15 dias voltariam com dinheiro, porque era muito dinheiro, para pagar para o senhor Arthur. Mas passou 15 dias, os homens não apareceram, passou um mês, os homens não apareceram, passou dois, passou três, passou seis, passou um ano, os homens não apareceram para pagar os cavalos do senhor Arthur. Ou seja, ele tinha tomado um grande prejuízo. E as pessoas olhavam e falavam, poxa vida, ele foi enganado, olha só o que aconteceu com ele. E um teve coragem de chegar para ele e falou, ei, senhor Arthur, os homens enganaram o senhor, hein? O senhor tomou o maior prejuízo, perdeu os seus cavalos. Ele falou, perdi, eu perdi, tomei prejuízo, tomei. Mas que eu vim de caro, vim de, foi bem caro o preço que eu cobrei deles. Olha só, não aceitava que tinha errado. O senhor Arthur era muito prepotente para reconhecer que tinha errado. Ele não tinha ideia de que, de quem não admite o erro, é manter o compromisso com o erro. É manter o compromisso com o próprio erro. Como que a gente errou e ainda quer manter o compromisso com aquilo que nós fizemos errado? Porque por trás de todo o erro está três coisas. A ignorância, o orgulho ou o egoísmo. Por quê? Por ignorante, ele erra por desconhecer. Tudo bem. O orgulhoso por se julgar mais importante do que as demais pessoas. Era o caso dele. E o egoísta por pensar somente em si. Ou ele tinha esses três defeitos? Porque saber reconhecer os erros é fundamental para que a pessoa consiga evoluir, se respeite e trabalhe para melhorar-se. Isso é reconhecer o erro. Aprender com os próprios erros é uma das lições mais valiosas que qualquer pessoa pode experimentar ao longo da sua vida. É aprender com os erros. Onde eu errei? Por que eu errei? Por que eu não vou mais errar? É interessante, né? Isso porque é um compromisso com o autoconhecimento. Quanto mais você descobre que você fez algo que não foi certo, você aprende com isso. Você cresce espiritualmente, você aumenta o seu autoconhecimento e mostra-se capaz de assumir responsabilidades e aceitar o peso do equívoco. Isso não tem problema nenhum. Então, saber que errou não é voltar atrás e ter compromisso com o erro. Se você percebe que errou e acha que esse erro não foi uma besteira qualquer, porque às vezes é erro tão bobo que não tem problema nenhum. Agora, se você sentir que não foi tão pequeno assim, pode tirar dele uma lição. Ele pode estar apontando para outra direção, outra direção a ser seguida, outro caminho, outra maneira de fazer as coisas, o jeito de pensar, o jeito de sentir. Tudo isso muda quando nós reconhecemos que nós erramos. Possamos errar, não tem problema nenhum, mas reconhecer o erro é muito mais inteligente do que nós imaginamos. É mostrar um caminho para o futuro. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto